Fino do primeiro tempo que o time cria um volume ali, o time tem os dois gols a partir de movimentos de trocas de peças que ele fez ali, então tem um selo mínimo do Tite ali na vitória, o Flamengo precisava vencer ontem, o Tite não queria empatar, começar com empate, começar com derrota, pra começar aquilo tudo, vai demorar, o processo é longo, o time precisa... Salve, salve, nação, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo, Flamengo venceu aí o Cruzeiro por 2x0, e podemos já dizer que estamos titibelizados, esse novo termo aí, né, após essa vitória do Flamengo em cima do Cruzeiro, obviamente que é o primeiro jogo ainda, sem oba-boba, o Tite tá tentando implementar o seu estilo de jogo no Flamengo, isso vai demandar tempo, né, nesses últimos um mês e meio de campeonato ainda, né, um mês e meio de campeonato ainda, mas... Foi o primeiro jogo, a estreia do Tite muito boa, e podemos tirar algumas lições, né, dessa partida, como o Flamengo teve comprometimento, postura, o time mais organizado, os jogadores com vontade de voltar para marcar, né, vontade de poder atacar, o Tite conseguiu organizar algumas peças ali no jogo, né, ele tem versatilidade durante o seu treinamento e jogo também, o Tite conseguiu mudar algumas peças, e após a mudança, né, De algumas peças que o Tite fez durante o jogo, o Flamengo se encontrou no jogo, e conseguiu construir o placar de 2x0, ainda no primeiro tempo, né, então vambora para mais um debate aí, o Flamengo venceu, estreou bem, se consolidando no G4, né, e título, acho que, é, bem distante mesmo, e agora, domingo agora, tem o clássico diante do Vasco da Gama, né, então vai deixando seu like, vambora para mais um debate, crédito a JTB no Brasil, e tamo junto na sua, o like ajuda demais, hein, já deixou o like, vambora! Ele estava fazendo outra passagem para fechar, fazer esse apoio por dentro, e, na rebatida, ele está ali posicionado e aproveita o rebote, porque ele é esse cara de pisar na área, de entrar por dentro enquanto o Bruno abre o campo, foi uma mexida do Tite, ele entendeu que o Gerson, para articulação por meio, não estava funcionando, abre o Gerson, para também o Gerson entrar por dentro, e o Wesley fazer a passagem, e traz o Everton, o Everton caindo para os dois lados, quando ele muda isso, os laterais começam a passar também, por quê? E a bola chega, né? O Gerson fazendo pelo meio, e o Wesley ultrapassa, o Bruno fazendo, abrindo bem o campo, e o Everton ultrapassando, e o Everton chegando dos dois lados para aproximar com esses tris, então é uma mudança do Tite, então, é uma vitória, tinha que vencer, e tem um dedo do Tite ali, agora, mais que isso, o Flamengo tinha muitos problemas defensivos no campeonato, ao lado do Corinthians, o time mais concedia chance ao adversário, ontem muda um pouco esse panorama, e também, parece que você não... Em muitos momentos, o Flamengo no campeonato brasileiro, quando ele fazia 1x0, ou 2x0, você tinha uma sensação que o Odissão estava sempre chegando, sempre tinha um buraco, sempre tinha uma zona ali para alguém criar algum desconforto, e ontem o Cruzeiro tenta ficar com a bola ali no segundo tempo, o Flamengo parece que controla, não tem exatamente um momento mais... Porque tem um jogo mais moroso, né? O Cruzeiro, uma compactação, sabendo que estava sendo feito, ah, uma maravilha, o Tite resolveu tudo em 10 dias, não acho, mas alguma coisa foi colocada na cabeça dos jogadores, ele bate muito na tecla, na entrevista coletiva, ele ia perguntar se o Pedro Gabigol, e ele vai lá na defesa responder, tem que saber jogar sem bola? O que você está trabalhando? Bola parada, compactação, então ele está tentando resolver essa situação também, além de um ajuste ali, fino, no primeiro tempo, que o time cria um volume ali, o time tem os dois gols, a partir de movimentos de trocas de peças que ele fez ali, então, tem um selo mínimo do Tite ali na vitória, o Flamengo precisava vencer ontem, o Tite não queria empatar, começar com empate, começar com derrota, para começar aquilo... Depois tem o Vasco... Vai demorar, o processo é longo, o time precisa vencer para ir para a Libertadores, o Flamengo precisava pontuar ontem, pontuou e teve coisa de Tite ali. Rodrigo Bueno, na sua opinião, estreia, Pedro titular, Gabigol no banco, e isso era até esperado, Pedro vai, faz um gol, de pênalti, é verdade, na sua opinião, existe uma disputa ou existe uma ordem estabelecida? Pedro, número um, Gabigol, número dois, nessa questão, algo muito bem estabelecido? Eu comentei sobre isso ontem, na questão Pedro, Gabigol, tem uma ordem, para mim, muito bem estabelecida, muito clara, e já de longa data do Tite, desde a época da seleção, ele tinha uma adoração pelo Pedro, Pedro, que é um raro caso de centroavante mesmo, centroavante, centroavante, né, o cara de referência e tal, o Tite não vê os dois com as mesmas características para ele, o Pedro é um tipo de jogador, é uma família de jogador, o Gabigol é outro, tanto que ele falou assim, na Copa do Mundo, eles não competiam, eles não disputavam, o Gabigol era um jogador mais de beirada, de lado, segundo atacante, sei lá o que. Mas você acha que os dois podem jogar juntos? Eu não, pode, e o Tite falou sobre isso, poder pode, mas a tendência é que não vá jogar junto. E nessa primeira escalação, que acho que houve muita, se não dúvida, né, mas assim, vamos ver, agora que ele tem o Arrascaeta, o Arrascaeta começou no banco, você falou, ih, rapaz, mas peraí, o Arrascaeta não jogou tanto na data FIFA, daria para jogar, o Arrascaeta, um dos grandes ídolos da nação, nessa fase recente. A prioridade ali vai ser que a gente tiver mais inteiro, perfeito, o Tite quer a gente inteira no campo. O Tite falou, o jogo de recuperação e recuperação também. E não ficou tão insatisfeito com os últimos três jogos do Flamengo, então o Tite, pra mim, não mudou muita coisa. Ele mudou, acho, muito no vestiário, na conversa, você vê, a gente fala muito que você percebe como é que está o clima num time, quando sai gol, comemoração, vê a comemoração dos gols do Flamengo. Os caras já estão vibrando mais em conjunto, você vê, o Pedro faz o gol lá, o Thiago Maia, não sei o que, papapá. Então, eu acho que talvez um pouco ali na questão da conversa, do vestiário, o clima, o Thiago Maia, mudou. Mas eu acho que ele mudou a proteção da linha defensiva ali e a compactação. Sim, por exemplo assim, o começo do Flamengo não foi legal no jogo, você falou que o Cruzeiro começou melhor e teve a primeira grande chance. Aliás, o Rossi também bateu roupa depois também, né? Se ele fez uma boa defesa no começo também, ele quase entregou a roupa dura. Duas seguintes. Roupa dura não, doce de leite, eu gosto de Minas, né? O doce de leite, quase entregou o doce de leite ali e tal. Então assim, o Tite nos primeiros minutos, ele foi meio que ajeitando, corrigindo o time, logo após os primeiros minutos que não foram os mais legais. E aí você vê a questão de posicionamento, é uma questão do time do Tite, que é o Gerson talvez mais bem posicionado, não indo tanto à frente, não dando tanto espaço, Thiago Maia, Pulgar ali, uma proteção boa para a defesa. É o primeiro clean sheet, como eu gosto de dizer o Cé, né? Clean sheet, que é quando o time não toma gol, para quem não sabe. Então o Tite já começa com clean sheet. E ele falou um termo, o que ele usou? Ele usou um termo em inglês, fresh. Ele falou assim, no segundo tempo ele botou o jogo, fresh. Ah, não acredito, ele falou isso. Procura aí, não sei se quem está na nossa produção pode buscar, mas acho que ele falou, eu entendi, mas ele falou assim, fresh. Que eu lembro, o Jorge Jesus falava fresco, né? Não, porque já temos jogadores frescos, 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 o cara está em boa forma, né? Mas ele usou um fresh. Então o Flamengo no segundo tempo ali, para manter o ritmo, ele fez as modificações para manter o time fresh. Utilizou jogadores desse nível. E como eu avisei ontem, não é, Pedro? Você é testemunha. O Flamengo arrancou para o vice-campeonato. Ninguém segura. Ah, é? Ninguém segura. E eu discordo, mas já vou falar isso. Eu tenho algo para... Então o campeonato já não dá mais para o Flamengo? Dá para ser vice, é o que vai ser. Já é o terceiro, hein? Antes de ontem ele falou que dá, velho, Zé. Falei que vai e 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 vai. E não é que o Flamengo perdeu ou empatou. Então você crava a Libertadores com tranquilidade. O Flamengo não libertou. Não, tranquilo não. Bota a fogo, campeão brasileiro da Zona 23, Mengão vice. Zé Elias, pegando aí... O talismã, o talismã, agora só vai de vice. Pegando aí o link que o Rodrigo Guilherme doeu. O fresh link. Qual que é o seu approach, entendeu? É interessante... Você acha que o Flamengo pode ter um twist plot? Um plot twist, na verdade. Cara, eu tenho uma preguiça com essa paradação de usar a igreja. Eu acho que tem coisas que já viraram, já foram incorporadas. Você fala, vamos fazer um call? Me incomoda... Ok. Mas, gente... Me incomoda a grosseira do Renato, do Abel. Só eu não me incomodo. Ah, não. Eu não estou falando do Tite, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando da... No mundo corporativo. No mundo corporativo. Uma linguagem de marketing. Nossa, o Buttigieg, o Deadline, né? É isso. Mas o Zé gosta de clinch. Eu acho isso. O Zé. É, é. Segundo time, eu tenho o controle do match. Mas, segundo time, eu tenho o controle do match. Come on. Sim, pergunta. Eu perguntei. Come on. Come on. Eu perguntei. Qual o seu approach? Não, eu acho que o Tite já mostrou um pouco a questão de organização defensiva. Ele já posicionou dois jogadores na frente da zaga. Para proteger, sabe que o Davi Luiz tem dificuldades. Então, ele já segura o Thiago Maia junto com o Pulgar. O Pulgar jogou demais. O Pulgar já. O Pulgar já. De novo. É, mas o Pulgar, para mim, é o grande destaque desse Flamengo. Ele não depende do treinador. Ele também acha. Para mim, é. Para mim, é o grande destaque desse Flamengo. É o cara que... Independentemente. É com o Sampaoli. Com todos os treinadores. Quando ele jogou, ele sempre foi muito bem. E sempre foi um fator diferencial. Porque quando ele não jogava, o time caía. Então, eu acho que assim, o Tite já coloca os dois. E você vê o Pulgar chegando um pouquinho mais. Aí, fazendo aquele... O Thiago Maia fecha. Eu acho que esse Flamengo vai ser melhor sem a bola. Com a bola, eu acho que o Tite entende que precisa dar liberdade para esses jogadores. Quando ele coloca o Gerson pelo lado direito. Ele não coloca só o Gerson pelo lado direito para abrir o campo. Ele abre o campo. Mas ele dá a possibilidade também do Gerson participar mais do jogo. De uma forma mais tranquila. E desafogando. Porque você põe o Everton Ribeiro por dentro. O Everton, eu sou suspeito em falar que eu acho ele um grande jogador. Jogador inteligentíssimo em questão de adaptação de espaços para você jogar. Quando o Flamengo teve problema com o Arrascaeta na geração... Na geração não. Na época do Renato Gaúcho. O único jogador que chegou mais próximo do Arrascaeta em termos de armação de jogo foi o Everton Ribeiro. Quando foi utilizado contra o São Paulo, se não me engano, aqui no Morumbi. E acho que um jogo anterior contra o Atlético Paranaense. Que ele também jogou dessa forma. E aí fica muito fácil. Você tem qualidade. Você tem Ayrton. Você tem Bruno. Você tem do outro lado o Gerson. Tem o Wesley chegando. É só você organizar. Dar um sentido para esses caras sem a bola. Se você lembrar, o Pedro falou da entrevista do Tite aqui. Mas o Tite frisou muito. Sem a bola. Sem a bola. Porque esses caras com a bola, você dá os movimentos. Você os posiciona bem dentro de campo. As jogadas naturalmente vão surgir. O triângulo, o cara passa, vai sair. O Ayrton vai vir por fora. Às vezes o Ayrton vem por dentro. O Wesley também é um menino que tem muita força para chegar. Então tudo isso o Tite já sabe. E isso vai vir naturalmente com o posicionamento que o Tite vai colocar para esses jogadores. E a qualidade desses caras. Agora, humanamente é impossível, como eu falei, você jogar 90 minutos com o mesmo ritmo. Então o time sobe, o time se recua, se posiciona. É uma coisa natural. Você não tem o controle do jogo o tempo todo. O importante é quando você não tem a mesma intensidade, você conseguir não deixar que aconteça. O que aconteceu no Maracanã, o Corinthians e o Fluminense, que não foi o caso no Mineirão. Quando você posiciona bem a equipe, você respira. É isso. Respira, descansa e depois quando você tem a bola nos pés, você tem força para agredir o adversário. Uma pena o que aconteceu com o Davi Luiz, porque foi esse ano usado em alguns momentos, em outros ficava no banco. Ele é uma escolha do Tite e ele se machuca. Até marcou ontem no gol anulado. Sim, sim, que é muito bem anulado. É um bem anulado, sem sobra de dúvidas. O Ipom é bom. Turma, a gente vai falar mais do Flamengo, claro. Então é isso aí, nação, mais um vídeo. Esse ponto que o Zé Leixo tocou para mim é um ponto importante. A principal característica de Tite, onde ele passou, é arrumar o sistema defensivo do time que ele comanda. Então ele arruma da defesa sentido ao ataque. Então a gente já conseguiu ver uma solidez defensiva do Flamengo, porque tem dois volantes ali, como o Pulgar e Thiago Maia, fazendo a proteção desse zagueiro. O Flamengo não sofreu muito. Teve o lance que é a bola que bateu o cruzamento do Marlon, que a bola bateu no ombro do Ayrton Lucas ali e acabou indo para o Hulk. O Rossi fez uma excelente defesa no contrapé, a queima-roupa. Ah, também teve o lance do Rossi também lá no segundo tempo, que o Cruzeiro deu dois chutes aí fora da área, né? Foram três praticamente, né? Um, ele deu rebote, o Ayrton Lucas conseguiu salvar. Teve um chute do Marlon também. E mais um chute aí do Lucas Silva, aquele ex-Grêmio que jogou no Real Madrid na divisão de base lá. Então ele teve três chutes que ele deu rebote. E eu concordo também que o ritmo de jogo pesa, né? O ritmo de jogo pesa. Se eu não me lembro, são os cinco jogos de titular que o Rossi vem fazendo até o momento. São apenas cinco jogos, né? Ainda é cedo o ritmo de jogo. Assim, o ritmo de jogo até o final do campeonato. E daqui a mais dez rodadas ele consegue recuperar. Quando ele conseguir recuperar o ritmo de jogo, aí vai... ele entra de férias, né? Aí vai... ele entra de férias. Lembrando que ele tava de férias no meio do ano. Então ele vai tirar duas férias em cerca de seis meses aí, né? Lembrando que o Rossi, ele tava de férias no meio do ano, né? Por causa do... 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 O Alnarsen, ele tava lá no Alnarsen, né? Aí tirou um período de férias de 15 a 20 dias. Voltou pro Flamengo, treinou. Agora tá pegando, adquirindo ritmo de jogo, né? E... no final do ano, daqui a uns dois meses, ele tira de férias novamente, né? Mas faz parte do trabalho. Sobre clássico já visando, já final de semana, né? O clássico já visando no final de semana. É um clássico... Espero que seja um clássico bonito de se ver, né? O Flamengo consiga voltar e desempenhar um bom futebol ali. Considerado bom futebol. Ainda é no início do trabalho do Tite, ainda. O Tite, ele tá tentando arrumar a defesa ali, que é o ponto principal, né? O Pulgar é o pilar desse time aí, né? Eu já ouvi alguém falar sobre Pulgar e João Gomes, né? São dois excelentes jogadores, mas o Pulgar é um cara, pra mim, que consegue marcar muito bem, dá a solidez defensiva e tem um excelente passe ainda, né? Consegue sair pro jogo, né? Consegue dar... tem um excelente passe. E ainda cobra falta, né? Só que o Flamengo, ele não recebe tanto espaço para fazer a escobrança de falta, né? E... É... O Vasco tá vivendo um bom momento aí, né? Veio de vitória em cima do Fortaleza, deu 1x0, né? E agora vai enfrentar o Flamengo. E aí que o Flamengo também vem de uma boa vitória diante do Cruzeiro. E vai ser um clássico muito bom de se... Espera. Um clássico muito bom de se ver. E assistir também, né? É... O Vasco vivendo um bom momento com o Ramon Diniz. O time cresceu de produção aí. Eu acho que sendo o Minasco nos últimos... Cinco, seis jogos, né? Foram três, quatro vitórias. Então o Vasco... O Flamengo é uma crescente muito boa. E vai ser um clássico difícil de se jogar, né? Entendeu? Para ambas as partes. Espero que o Flamengo consiga ganhar esse jogo aí, né? Tô com o meu palpite para esse jogo aí, né? Tô com o palpite confiante. Que vai ser 3x1, Flamengo, nesse jogo aí, né? O Flamengo vai jogar bem novamente, na minha visão, né? Vai jogar bem novamente. E vai conseguir mais uma vitória em cima do Vasco da Gama, nesse ano de 2023, né? E só deu a gente. Mas é isso aí, tamo junto aí.